Esta é a parte 4. Assista antes as partes 1, 2 e 3. Um fato interessante, Paulo, que é curioso, agora você me lembrando, quando eu morava na roça, isso eu lembro muito, tinha algumas pessoas que tinham exatamente, tipo, não é esquizofrenia que eu posso falar, que tinha coisas similares, mas as pessoas ficavam muito agitadas, tinham que ser amarradas na cama, ficavam batendo, outras saiam correndo, rasando roupa, e três fatos, duas moças, duas mulheres, na verdade, e um homem. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Quando eles, na roça, que dava o nome de receber espírito, quando eles recebiam, eles queriam me pegar de qualquer forma. A ideia, o objetivo de dizer, era querer me matar, ir atrás de mim. Então, assim, curiosamente, só tinha essas três pessoas, assim, que recebiam esses espíritos, queriam rasgar roupa, marravam na cama. São cenas que, às vezes, eu chegava na casa e tal, as pessoas recebiam isso, tinham que segurar, porque elas queriam me bater, queriam me matar. Isso sempre me chamou a atenção, mas eu estou lembrando disso agora, tem milhões de anos que eu não lembro disso. Estou lembrando, mas eu estou falando. Nunca levei, nunca olhei para isso. E agora, curiosamente, essas pessoas, naquela época, lá na minha roça, queriam fazer maldade comigo quando recebia esses espíritos. Quer dizer, entre tantas pessoas que tinham lá, escolhiam você para perseguir. E, assim, isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez só, entende? Em diversos momentos, a gente estava, que estavam essas pessoas, se aconteciam de elas receber, eles tinham que correr imediatamente, me segurar, porque ela sempre queria pegar eu. Eu nunca parei, estou lembrando disso agora, nunca trouxe essa tona assim, agora eu estou curioso. Logo, estou lembrando. Naquele caso que você disse que tinha uma moça, que ele chamou para voar no viaduto, e quem ele viu lá pensou que você queria se suicidar. Sim, uma senhora. Chamou para voar, mas se você tivesse voado, não teria caído do viaduto? Se tivesse seguido ela? Cara, eu acho que eu teria morrido, né? Porque, assim, aqui é onde passa o metrô por baixo, então eu subi na... porque eu trabalhava no Carlos Prats, onde eu trabalhava na época. E, às vezes, eu vim no Carlos Prats por cento de BH a pé, porque não era tão longe, estava fazendo caminhada também, e, às vezes, eu vim a pé. E foi num desses dias que eu vim a pé, que essa moça estava passando, tinha uma moça, ela começou a caminhar do meu lado, do nada, me perguntam como é que ela chegou do meu lado. Começou a conversar, trocar ideia, vim falando, falando. Quando chegou no viaduto, eu disse assim, ó, vamos subir aqui, só um pouquinho, para você flutuar comigo? Aí eu subi, assim, eu estava trocando ideias, já estava vindo conversando comigo e tal, e aí essa senhora, cara, eu levo até hoje a senhora me puxando pela camisa, pelas costas. Dá para sentir até hoje, assim. Ela, Jesus te ama, não faça a sua vida, e tal, você está usando alguma coisa e tal. Eu disse, não, senhora. Aí ela, mas de que moço que você está falando? Não tem ninguém com você aqui e tal. Aí, tipo assim, você já viu, né? Como é que você explica? Mas, nesse caso, esse espírito queria levar você à morte mesmo, queria tirar você do corpo. Agora, hoje, eu consigo entender isso nitidamente. Hoje, eu entendo nitidamente que a ideia seria essa. Porque eu não sei. Porque ela começou a conversar comigo, tipo, bacana, sabe? Você está vindo, andando, aparece uma pessoa, começa a conversar com você, você começa a enrolar, conversar os assuntos aleatórios. E eu trabalhava no Carlos Prats, na época. Deixa eu ver aqui. Você disse que, como fotógrafo, teve alguns micos que aconteceram em casamento. Por exemplo, o que foi que aconteceu no casamento? Amigo, se eu for descontar esses casos... Então, assim, mas tem um só mais inusitado. Mas tem muitos casos. Porque, boa parte, mesmo hoje, só para você entender, mesmo hoje, como todo o controle que eu tenho, quando a minha evidência, aquela evidência abre de forma muito brúvida, ainda sai muita água do meu olho. Arde muito para mim, porque fiquei em planos distintos. Hoje, é claro, eu consigo entender, mesmo assim, ainda é muito complexo. É muito difícil para mim. Então, por mais que eu tenha o controle e tal, quando acontece de forma muito brúvida, ainda é como se realmente fosse chorar corpiosamente, mas eu não estou chorando. Só meu olho está saindo água. Entende? E não para de sair. Parece uma torneirinha que abre e dá ruim. Só que, em determinados eventos, por exemplo, imagina nós estarmos entrando a noiva ou noiva. Mas são muitos casos, cara. Dentre tentar esfaquear as costas da noiva, é tentar, assim, são vários, vários fatos. Como é que eu vou para você dizer? Eu estava em um evento, por exemplo, e aí foi um vacilo meu. Normalmente, quando você tem um certo conhecimento, os espíritos que estão habitando aquele lugar, às vezes eles se percebem ou não. Eu fui fazer um evento em um lugar que já tinha sido há muito tempo atrás, aqui em BH, na Pampulha, que já tinha sido um centro de candomblé, mas de magia negra, um centro de magia negra e tal. E o pessoal, os meus colegas fotólogos, um sabia que ali já tinha sido um centro pesado, que eles falavam, porque ele é evangélico, e o outro homem também, só que eles sabiam da minha religião, mas não comentaram nada comigo sobre esse lugar, e me levaram na equipe. Rapaz, eu cheguei no lugar, eu pisei no lugar, você está maluco? Aí, tipo assim, eu não conseguia ver o local real, eu não conseguia controlar, então, eu estava vendo a época de tudo. Eu não estava conseguindo enxergar a realidade, onde eu estava de verdade. Só que o moço me observou, de cima do teatro, eu só vi um moço pegando um tijolo, cara, e jogando, eu só pulei, aí todo mundo, Fabiano, mas dá um que vê esse tijolo. Aí, tipo assim, meus amigos já me conhecem um pouco, e meio que eu pontei assim, baixei o dele, velho, cara, não dá para mim ficar aqui, vocês vão ter que mandar alguém, porque esse moço não vai aceitar ficar aqui, ele acha que eu estou aqui para tirar ele, que eu vou tomar alguma coisa dele, e ele vai acabar me fazendo alguma coisa de ruim, aqui, eu não tenho um preparo ainda para estar olhando para isso. Então, assim, esse é um casamento que eu não pude ficar, por exemplo, porque, assim, um, eu não estava conseguindo ficar ali com o meu mental focado no presente, e outro, que essa força realmente estava me incomodando de um nível, você não tem noção. Aí, chegar no casamento, por exemplo, eu penso, um tanto de mendigo lá fora, pedindo comida, aí, tipo assim, a noiva entrando, é que um monte de gente querendo entrar, mas não conseguindo entrar, e você tem que tirar foto, só que como você tira foto, com um olho que não para de sair água, aí todo mundo pensa, você está nervoso, você está parecendo a noiva, você está emocionado? Não, caramba, eu não estou emocionado, eu não estou enxergando mesmo. Então, e até assuntos brilhantes, você vê a avó morreu, tipo assim, você vê a avó assistindo, a neta dançando a valsa, e uma neta, mesmo sem saber de nada, do nada, ela grita o nome da avó dela no meio do salão, dançando a valsa, do nada, a menina só com um grito súbito, agradecendo a avó dela, e a avó dela simplesmente assistindo aquilo. E a avó dela já era desencarnada? Já era desencarnada, já era desencarnada. Então, tipo assim, cara, são coisas, assim, tem histórias muito lindas, mas tem histórias muito pesadas, muito ruins também, de não aceitação, de revolta mesmo e tal, então tem, mas foram muitos casos de casamento, 15 anos e tal, você está doido. Aproveitando aí esse tema, você disse, tem lugares que hoje eu nem vou mais para evitar problemas, porque quando eu chego perto, eu percebo as energias. Que lugares são esses? Cara, são muito lúdios, na verdade, por exemplo, não vou nem falar que são de barras ou restaurante, lugares realmente mais confortáveis, tipo, determinada, vamos dar exemplo prático, pizzaria, às vezes tem lugares que não tem, algumas pizzarias que não me sintam muito bem, então, são muito fáceis, mas só que não tem uma linha, como isso não é muito ali catequizado, entende? Às vezes eu posso até não conseguir chegar no local e ir lá, aquilo manifestar, por exemplo, na última pizzaria que eu fui, chegamos, literalmente, eu, meus amigos, de boa, do nada eu olho uma senhora sentada dando de mamar para o filho, até aí, tranquilo? Mas aí, o meu próprio sistema muda, e hoje eu já consigo entender como eu, para distinguir a questão do real e não. Quando eu voltei a olhar para a senhora dando de mamar, a senhora não estava dando de mamar, a criança estava comendo os seios da mãe. Cara, como é que você vai, e, tipo assim, aí é surreal como um sistema de energia, eu te falo de verdade, eu não sei como isso acontece comigo, espero que tenha pessoas que já saibam dominar isso e vão assistir o nosso bate-papo e vão entrar em contato e dizer, rapaz, isso funciona assim, você pode controlar isso assim, é surreal para mim. Então, por mais que está lá, para mim manter um controle da situação em diversos casos, como eu te falei, é muito, eu prefiro me retirar, galera, não vou ficar, pode continuar, não, quer ir para o lugar? Não, então bora, vamos, porque aqui eu não consigo ficar, eu não vou também, acontece, você vai encaminhar esse espírito? Não vou, não é assim que funciona, eu respeito quem pode falar que é assim que funciona, mas eu não vou lá, me dá a mão aqui, vamos ali, não, não vou fazer isso, não é assim que funciona, por causa, pelo menos, boa parte, no meu caso, é muito, ainda está com plasmia do corpo físico ainda, é diferente de ser um vulto ou algo, mas assim, é muito, está muito plasmado, ainda, entende? Eu já vi uma vez, um comentário de uma pessoa que trabalhava com energias, dizendo que tem alguns lugares que tem energias muito pesadas, que a gente deveria evitar, por exemplo, hospitais, presídios, bares, motéis, você já, esses lugares não incomodam também, não? Cara, eu nunca fui no presídio, então, assim, eu nunca fui no presídio, na minha cidade, na época, de grupo de jovem, eu, você falando agora, quando o grupo de jovem ia fazer trabalho lá no presídio, eu nunca fui, você falando agora, eu nunca fui de verdade, bom, hospitais, eu te falei, mas eu atribuo, aí já é eu mesmo, eu também atribuo por causa dos meus traumas de ter passado tanto tempo lá dentro, então, é mais fácil para mim mentir para mim mesmo e ficar de boa, só que eu acho mais legal. Cara, motel é uma coisa muito peculiar lidar com isso, sim, mas é uma coisa muito interessante, Paulo, que os dementadores ou os espíritos realmente vampirizam dependendo daquela energia, tipo assim, eu aposto que várias pessoas têm essa linhagem, não concordam comigo, mas eu estou muito assim, tranquilo com isso, sabe quando, morre um animal e o urubu vai lá para comer, fazer o processo da natureza? Sim, sim, decompor aquele animal. Exatamente, infelizmente, isso não quer dizer, ah, mas então, eles são atrasados, são alimentantes de fluido, não sei o que, não sei o que, cara, tá, que seja, mas estão e são, se você não, às vezes você despele uma energia sexual muito mais suja do que quando você despele ela num motel, por exemplo, então, eu não trabalho com hipocrisia, saca? Eu sou muito assim, muito prático com algumas coisas, então, eu falo, por isso que eu falo, jogando muito para mim, para ninguém tentar me jogar pedra, mas a minha visão, eu sou muito prático com algumas coisas, por isso que eu falo com você, eu mantenho muito reservado, porque a questão da sujeira, uma maneira disso, cara, é muito amplo, o moralismo, o falso moralismo, que acontece às vezes, você pode estar num lugar, na sua casa, e ser muito mais impuro do que num motel, por exemplo, você pode estar numa igreja, pode estar numa igreja, e ser uma pessoa muito mais prejudicial energeticamente à outra, do que uma que não vai para a igreja, que não tem religião, então, cara, aí você falou uma coisa legal, por exemplo, como eu falei, eu tenho muita tranquilidade com todas as religiões, mas tem literalmente igrejas ou padre, velho, que, rapaz, de coração, como eu trabalhei com o casamento, eu conheci muitos padres, na verdade, pastores também, e te confesso que, muitas vezes, essas pessoas, me incomodavam energeticamente num grau, assim, de se eu não controlasse, sabe, é tão alto, que começava a gerar uma raiva, assim, eu ter uma codificação, por que que eu estou sentindo essa raiva? passava de uma impaciência, sabe? Sim, sim. Chegava a ponto de eu sentir raiva. Então, deixa eu ver aqui, você, você falou do caso daquele rapaz, né, que você entregou o bilhete do, do filho que havia morrido, afogado, para o pai, esse pai, você percebeu se ele foi ajudado por esse bilhete, ou isso prejudicou ainda mais ele? O fato de receber o bilhete? Olha, hoje eu posso te falar, sabe um misto de felicidade? É aquele momento da tristeza, porque tem, mas sabe o, quando o senhor chegou com, a cena, quando ele chegou com o policial lá, com o médico, ele chegou segurando o bilhete aqui, velho. O policial não estava, aí, quando o policial, esquece o nome do senhor, me empresta o bilhete, aí que ele tirou, ele chegou com eles, segurando o bilhete aqui, ó. Sim, sim. Então, isso assim, cara, sabe de falar, eu rompio, sabe, quando é assim, tem coisas que não tem preços, né, mano, tem valores, na verdade, então, eu tenho certeza, como eu falei, nunca mais, eu voltei lá, nunca mais na minha vida, eu tenho certeza de, o meu sentimento, é que o senhor ficou muito em paz, depois disso. Uhum. Eu tenho certeza disso, que ele ficou muito em paz com a situação. Bem, eu queria saber se hoje em dia você tem mentores que lhe ajudam, lhe orientam, lhe guiam, na sua vida privada particular, né, que podem lhe ajudar a resolver problemas, ou evitar problemas, lhe orientando, e também na sua terapia, né, se você conta com a ajuda dessas entidades, né, que ajudam você a resolver o problema das outras pessoas também, ainda hoje. Cara, eu vou te dar uma resposta de forma muito peculiar, e vou tentar não returpar o contexto, porque, para mim, isso é uma linha muito tênue falar sobre isso. Começa, então, vou misturar um pouco, como eu te falei, eu me ajusto na bagunça. Começo como sistema de crença. Por exemplo, a Umbanda que eu sigo, que eu pratico, a gente não se cobra nada. A minha casa hoje, se você vai lá, você recebe vela, recebe essência, tudo, a gente não cobra nada de ninguém. Quem quer doar, cancaxinha, coloca lá, a gente não cobra nada. Então, eu cresci, fui catequizado, religiosamente, vamos falar assim, que caridade não se cobra. Então, eu fui catequizado meio que nesse sentido. O que eu quero te dizer isso? Então, para lidar com tudo isso, e uma crença minha, quando aconteceu o processo de começar a preparar para essa migração, que também não foi preparar, como eu te falei, então, um dos grandes questionamentos meus foi lidar com essa questão. Cara, mas eu vou estar vendendo os meus dons? Eu vou estar vendendo aquilo que Deus me deu, tipo assim, mas aí eu vou te contar como aconteceu para me eliminar também essa crença. Então, respondendo a sua pergunta, primeiro essa, cara, espero que eu não seja entendido erroneamente, todos nós, independente do grau de sensibilidade, somos ajudados e assessorados por forças divinas celestiais por todo o tempo. Nós somos energias conectadas a um sistema. Então, falar disso, quando falar, falar de guias ou espíritos, deturpa, para mim, deturpa um pouco o sentido amplo disso, porque, assim, desde um faxineiro, um empregado, um advogado, um delegado, um médico, um padre, uma professora, todos nós estamos conectados com afinidade que possa dar um dons ou não que são auxiliados por forças, independente do seu conhecimento e da sua cultura. Então, graças a Deus, eu sempre tenho uma sensibilidade muito grande. É claro, eu tenho todo o tempo um amparo da minha dignidade, mas eu tenho uma coisa muito legal. Tudo o que me envolve direto, Paulo, eu não tenho acesso. Lógico, eu demorei, teve uma fase que eu entrei em crise com isso, mas é lógico, até depois que eles vieram e me explicaram o porquê. Então, por exemplo, eu posso acessar o seu campo, o campo de todas as pessoas eu posso acessar. Se eu acessar um campo de uma pessoa e me apaixonar por aquela pessoa, por exemplo, a partir daquele momento eu não tenho acesso a nada. Então, tudo o que me envolve diretamente é como se eu passasse por um processo de forma muito humana, que eu tivesse que viver o certo, o que vai dar certo, o que não, o saber lidar de forma muito humana. Então, é muito peculiar, eu falo isso com muito cuidado, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, mas tudo o que me envolve diretamente, eu não tenho acesso, eu não consigo ler, eu não consigo perceber, eu não tenho acesso a essa porta. Entendi? Obrigado para você, né? Você só acessa quando é para ajudar outra pessoa, não a você mesmo. Para mim, cara, eu não tenho acesso a nada que me envolva diretamente. Claro que, como eu te falei, eu tenho reenvolcado um tempo, mas hoje eu entendo isso. Então, com relação ao meu trabalho, não tem como eu te falar que não tenho uma assessoria, mas, por exemplo, a minha sensibilidade hoje, não que eu não precise aquela que tem toda uma ritualística, mas, por exemplo, eu não preciso, eu não incorporo um preto velho, um caboclo, um estil, um erê, não, tipo assim, eu não uso carta, uso os tarôs, com todo respeito à simbologia, eu apenas consigo canalizar, entende? Você consegue canalizar? É, tipo assim, acessar esses campos, tipo assim, hoje eu não utilizo o tipo, ah, Fabiano, você joga tarô? Não. Fabiano, você joga carta? Não. Fabiano, você tem bode cristal? Não. Fabiano, você é de vinho? Não. Fabiano, você é evidente? Não. Eu não me coloco nesses rótulos, entende? Então, assim, eu sei que é complicado falar, porque é muito complexo, está tudo ali muito ligado, mas, então, assim, os meus mentores, é claro, me protegem, tal, me abençoam, como a mãe, o pai abençoa um filho, sim, mas eu não recorro a um mentor para me ter uma orientação, eu, oh, meu preto velho, me dá uma orientação, oh, meu caboclo, me passam a Eva, ah, não sei o que, eu não recorro, se for nesse sentido da sua pergunta, eu não recorro, não é, não estou sendo arrogante, por favor, não é ser prepotente, não é nada disso, porque às vezes as pessoas acham que eu sou muito arrogante, muito prepotente, não é isso, entende? eu não, então, tipo assim, ah, Fabiano, abra a carta para mim, joga o busos para mim, cara, eu já tenho acesso sem precisar fazer isso, para que eu não vou fazer isso? Entende? Então, mas às vezes soa como arrogância, Paulo, e é isso que eu fico, eu fico meio receoso, porque a ideia não é arrogância, não é nada, porque cada um tem uma sensibilidade e utiliza dos métodos que eles têm com potibilidade, entende? Mas quando você ajuda uma pessoa durante a terapia, certamente você utiliza seus dons aí extra físicos para acessar esse campo e poder orientar a pessoa. Sim, e na verdade, assim, como eu tenho um bom tempo, é lógico que vai aumentando a sua capacidade psíquica também, de percepção, isso vai aumentando, e como eu te falei, as minhas formações, estamos estudando muitos assuntos, para me tornar um terapeuta, hoje na verdade, eu comecei a ser terapeuta sem nenhum embasamento terapêutico teórico, eu não comecei fazendo curso de massagem, reggae, eu não comecei estudando, eu só fui pegar formações porque eu queria levar meu patamar, infelizmente, para o homem da terra, você precisa de papel, tá, hoje você é um terapeuta reconhecido, tá, você tem CRT, você tem aquilo, porque o homem precisa de um papel, mas eu lutei muito porque, para pegar esses papéis, para me enquadrar no patamar terreno, entende? quer dizer, você teve que fazer vários cursos, né, para poder... para me chegar, para me ter o papel, para me ter o papel, literalmente, para me ter o papel. E você falou que teve um processo aí para você se livrar da culpa de estar vivendo dessas terapias, porque você teria que cobrar para poder ter sua renda, e como é que você superou isso? Como é que você lidou com isso? Rapaz, tudo começou um dia, estava eu e o Lucie, a Lucie é o senhor carequinha que me trouxe lá da minha cidade, tudo começou com ele, eu saí da minha cidade porque ele me trouxe para cá, ele levou um curso de informática na minha cidade, eu estava concluindo o segundo grau, e os melhores alunos davam a oportunidade de vir para o BH para fazer um curso aprimorável para dar curso de informática, foi aí que começou. Então, eles estavam em um local, eu, a Lucie e uma moça chamada Vera, estavam os três, todos os três sem fazer nada com coisa alguma, jogando conversa para o vento. A Vera chegou para mim e falou assim, Fabiano, sabia que o Roberson Pinheiro, que é um grande médio famoso hoje, o Roberson Pinheiro é um excelente terapeuta e ele também é médio e tal, você já pensou em ser terapeuta? Eu virei para a Vera os três sentados sem fazer nada, Vera, o que é um terapeuta? Ah, terapeuta é isso, cuida das pessoas igual você cuida, mas não de graça igual você faz a vida toda. É um outro tipo de fazer, mas ganha dinheiro, que a gente fala de forma lúdica. ela falou isso e a gente brincou um pouco e morreu o assunto. Tum. Três meses depois, do nada, a ideia voltou na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, mas como que isso funciona? Voltou e tal, esfriou de novo. Aí a casa precisava fazer um evento para arrecadar fundos, porque a gente não cobra nada de ninguém para arrecadar fundos. um amigo da casa falou assim, olha, tem um local que eu posso ver como minha amiga é terapeuta, ela tem um espaço dela, eu posso ver se ela cede lugar para a gente fazer esse evento para arrecadar fundos. E essa amiga dela era terapeuta, foi a primeira pessoa que me deu oportunidade, chama Jana Orcelli, vou falar que ela para assistir porque eu sou muito grato a ela. Então, vamos conversar com ela, quem sabe ela deixa para você ajudar a Emarsa lá. Foi lá, conversou com ela e tal, não, Jana, nós somos da casa, tem a Fabiana, então ele me apresentou, está bacaninha, e até então fizemos o evento, foi muito legal e morreu o assunto de novo. Aí, ficou martelando na minha cabeça esse negócio, aí eu falei com o Luiz, Luiz, podia voltar lá para conversar com a Jana que ela é terapeuta, será que ela me ajudava a me explicar um pouco sobre isso, que ela é muito boa e tal? Ele, não, vou marcar com ela, vamos lá. Ele me levou lá para eu conversar com a Jana e a Jana começou a conversar comigo, você tem algum curso? Não. O que você faz? Eu não sei, Jana, o que eu faço, eu faço uma... eu posso te mostrar o que eu faço? Porque eu não sei dar nome para isso e me falaram que isso também é terapêutico. Eu não sei, tipo, tinha, na época, no ITEM, tinha sete terapeutas, sete, mas estava cinco no dia. Aí, como ela foi me apresentar, coincidente, na hora do almoço deles, Paulo, aí estava todo sentado. Aí a Jana falou assim, pessoal, esse é o Fabiano, ele tem vontade de fazer terapia, não tem nenhum curso não, mas eu vou estar auxiliando ele e tal, eu vou apresentar vocês para ele, ele vai vir, porque eu vou estar explicando, vou direcionar os cursos que ele tiver mais afinidade, vou apresentar pelo leque de cursos, e ele vai ver onde ele vai ter afinidade para começar a desenvolver e eu vou dar uma força para ele. Mas, ele falou que já faz algo, que ele não sabe dar o nome, mas ele pediu para demonstrar com nós, então ele quer dar uma demonstração para a gente. Aí, cara, tipo assim, seis com a Jana, eu, olha, e a gente nunca se viu isso, você tem isso, isso, você está com isso, isso, você tem isso, isso, você está com aquilo, aquilo lá, você está com isso, tá, tá, Jane, é isso que eu sei fazer. Aí, todo mundo. É, eu não sei não, aí, tipo assim, cara, aí, nós temos que conversar em sério, nossa conversa vai ser mais séria, do que eu estava pensando. Aí, a gente começou a conversar e tal, quer ir tranquilo, mas aí é a primeira crença. Como aceitar, como trabalhar isso, porque como, aí eu comecei a atender os terapeutas, porque como eu não tinha nenhuma formação, e, ah, o que eu estava levando para eles era muito pertinente, então, os terapeutas começaram a tratar comigo. Sim, foram os seus primeiros clientes. Foram os meus primeiros clientes, foram os terapeutas. Só que aí começou aquela, a minha própria casa, algumas pessoas da minha casa começaram a me criticar. Ué, então, aqui você não cobra não, mas você vai atender lá fora para você cobrar. Então, eu comecei a ser criticado, apesar de toda a minha própria casa espiritual. E a gente não estou com a minha crença. Aí, cara, tipo assim, já quase desistindo, manter minha fotografia mesmo e tal, estava no mercado central, de BH, não me lembro ao certo o que eu fui comprar. Rapaz, chega um moço do meu lado, e só fala assim, vamos caminhar, porque nós temos muito o que conversar. Amigo, não sei se você já viu algo sobre o mercado central de Belo Horizonte, ficamos cinco horas caminhando dentro do mercado central. Entra aqui, sai aqui lá, vai ao lugar, vai lá, e esse moço me explicando como funciona, o que é ser um terapeuta, as semelhanças, como que eu iria lidar. Então, tipo assim, o primeiro contato foi quebrar esse bloqueio, me falar o que é ser um terapeuta, o que é uma terapia, como que funciona, o que eu já estava pronto para utilizar, como que os momentos eu ia, quais os custos, para começar a embasar. Então, rapaz, imagina a situação, você conversando, de novo, está andando ao seu lado, só você está vendo, só você caminhando, e você cinco horas andando, sem parar. Mas essa pessoa que você estava conversando, era desencarnada também? Literalmente, literalmente, foi o mentor que, vamos dizer, que me ajudou nessa preparação inicial, como um terapeuta, a trazer isso de forma mais racional, para o meu trabalho. para me chegar nesse consenso, primeiro eu fui tirando, me explicando o que era um terapeuta, a função de um terapeuta, como isso funciona, como eu poderia lidar, então foi esse mentor, aí foi o mentor, que me auxiliou, nesse primeiro encontro, e aí foi desencarnado, aí voltou, lembra, que para mim, meu desenvolvimento médio único, abrir minha tela mental, alocados, um monte de coisa, eu passei por essa sofrência, por mais de anos, mais de três anos, começou de novo, nessa formação de terapia, só que aí começou com um outro patamar, porque aí, ao mesmo tempo, foi onde foi uma parte muito conflituosa para mim, foi quando eu comecei a desenvolver, para me separar, o que é espírito, do que é seres de outros planetas, e tal, e tal, aí começou a funilar, filtros e percepções, vão dar esse nome, para mim começar a distinguir, para ficar mais tranquilo, para saber lidar com isso, com mais clareza, entende, então, aí me encheu, foi tudo na minha cabeça, aí com isso, ele foi me preparando, eu fui realmente começar a desenvolver meu trabalho, cara, ele foi muito apoteoso, graças a Deus, desde então, nunca mais eu parei, claro, hoje tem técnicas, mas hoje com muito mais expertise, e maturidade, para lidar com o trabalho que eu tenho hoje, para ter o espaço que eu tenho hoje, ter os clientes que eu tenho hoje, hoje na verdade, a boa parte dos clientes, são médicos, psicólogos, tipo assim, pessoas de um padrão, que hoje entende isso, entende tanto que é importante, que soma isso na vida deles, entendeu, então, é muito legal você ter um médico, sendo o seu paciente, um psicólogo, tem psicólogos hoje que falam, Fabiano, eu quero fazer acompanhamento, porque eu quero entender um pouco mais, as suas metodologias, nem porque tanto precisa, é porque é mais uma aula, então isso para mim é muito legal, não entende? E quais são as técnicas que você usa hoje? Tem alguma técnica assim, formal, é tipo reiki, massagem? É, exatamente, só que eu não, por exemplo, eu não codifico as minhas técnicas, tem, vamos lá, massagem com pedras quentes, cristais, sou reikiano, mestre em reiki, massagem relaxante, massagem energética, porque todos os meus óleos, meus cremes, são eu que manipulo, então os meus cheiros, você não vai achar em lugar nenhum no mundo, se algum dia eu puder mandar um perfume com a sua característica de energia, eu vou te mandar, porque na verdade eu consigo codificar o seu campo magnético, e criar uma fragrância, um perfume, que só você vai ter, que ninguém mais tem baseado na sua característica energética, sacou? Então eu trabalho muito com isso, então, tipo assim, então trazer isso para essa codificação, para esse lugar, então meu trabalho é vibracional, que é o meu carro-chefe, então, por exemplo, quando um cliente chega a mim pela primeira vez, ele não fala nada, eu trago para ele a primeira leitura, da primeira percepção, para aí nós desenvolvemos o acompanhamento, e quais são as camadas, se é, do, tipo, se é dessa vida, se é de outra, mas você fala assim, Fabiano, você faz regressão? Não. Você faz hipnose? Não. Você faz, eu não dou nome, mas, tipo assim, mas eu tenho a facilidade de levar, vamos voltar quando você era criança, vamos voltar, tipo assim, a ter três encarnações atrás sua, numa era medieval, numa era assim, numa era assim, é muito tranquilo para mim, acessar esses campos, empresas, ah, cara, talvez só por causa disso, que a sua empresa não está funcionando, então, se a gente mudar isso aqui, fazer isso, isso aqui vai fluir, entende? Estou fazendo isso com uma tranquilidade, mas nenhum momento envolvendo religiosidade. Aham. Então, quando eu falei com você, a questão do mentor, tirar isso lá no mercado central, então, foi esse processo, deu a entender, deu a começar a me entender, aí volta tudo, a questão dos dons, a questão de saber lidar com essa sensibilidade, saber entender essa linha tênue, de um dom, é onde você amplia, através de um contato espiritual, você amplia, a sua capacidade psíquica, e quando você já tem de forma um pouco mais desenvolvida, essa sensibilidade de acessar, então, é uma linha muito tênue, por isso, como eu falei, não falar sobre isso, porque às vezes as pessoas deturpam, não entendem realmente a grandiosidade, que é isso, não entende? Eu achei interessante o fato de você dizer, eu não trabalho com religião, nem religiosidade, trabalho com energia, que é a essência da coisa, a energia, não as crenças, mas não os dogmas, não as doutrinas, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, de verdade, Paulo, acredito muito nisso, porque, na verdade, nós somos um micro dentro de um macro, né, cara? Então, eu acho que, quando a gente respeita isso, eu entendo que, ao invés de dividir, nós deveríamos somar, eu acho que não tem uma religião melhor do que a outra, não tem um melhor do que o outro, a gente pode somar, a gente pode ser muito mais produtivo, ter muito mais resultado, ser muito mais, ter muito mais empatia, eu, de verdade, eu acredito muito nisso, só que cada vez mais, você vê que essa é uma competição, por exemplo, terapias, por exemplo, quanto tipo de terapia que não tem, como eu te falei com você, eu não gosto de dar título, ah, você vai fazer um reiki em mim, não vou aplicar um reiki em você, ah, você vai fazer uma regressão, não vou fazer regressão, porque eu não vejo, por essa ótica, entende? Eu não vejo nesse sentido, mas eu respeito, cara, não está certo como não está, mas eu não... Olha, é muito intuitivo, você vai seguindo a intuição, o fluxo da energia, não é? Exatamente, portanto, eu não tenho um cronograma, porque cada dia o meu cliente chega de um jeito, ah, Fabiano, você tem uma ata, um segmento do cliente? Não, nunca anotei nada, nunca anotei nada de cliente nenhum. Ok, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, porque já faz duas horas que a gente está conversando. Sério? Para até conversar, tem muito o que conversar em outras oportunidades, mas eu acho que dessa vez, a gente pode já ir convergindo aí para o final. Sim. A primeira coisa é essa, você tem alguma coisa que você gostaria de falar e não falou ainda? e a segunda, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, para alguém que queira procurar, como encontrar e tal. Ah, sim. Bom, de novo, cara, como eu falei com você, eu ainda estou, não sei se você percebeu, mesmo, é tranquilo para a minha comunicação, eu ainda falo um pouco tímido ainda, porque eu fico muito receoso de como as pessoas recebem isso, ou como olham para isso. E, mas ao mesmo tempo, eu me sinto muito tranquilo quando você traz depoimentos tão pertinentes de pessoas que a gente, cara, o país inteiro aí, que você tem em contato, a oportunidade de estar trazendo isso e colocando para as pessoas olhar com mais carinho, quem sabe, se reconhecer também, se libertar, não ter pudores de si mesmo, né? Sair e libertar essas crenças limitantes, ou às vezes, coisas que podem realmente ser úteis para as pessoas. Cara, eu acho que falar assim, da energia em si, como eu te falei, é muito grave trazer isso, trazer isso por essa consciência mesmo de responsabilidade como cidadão, acima de tudo, independente de como você coloca isso, para mim, muito importante, isso como cidadão, como terapeuta hoje, eu sei do meu trabalho, do meu papel para os meus clientes, e também sei também que, independentemente, todos nós somos missionários, não é religião, é uma missão mesmo. você com essa sensibilidade de captar e ter acesso e conectar com essas pessoas que trazem essas histórias reais, mixadas ao mundo todo, e uma coisa que a gente não falou muito, mas talvez é uma outra oportunidade, é falar da participação desses seres mesmo, não falando de guias ou mentores, falar dessa força espiritual de lidar com... Eu não gosto da palavra ET, eu acho essa palavra ET meio desconfortável, mas enfim, lidar com seres, lidar com fábricas, gnômicos, então, aí se existe, é real, cara, é real de verdade, lidar com seres de outra galáxia, é real, é real, ter contato com isso é real, é real, mas são situações tão delicadas de falar, tem que tentar muito assim, para também não deixar margem para desgestuar o intuito de falar, então, acho que isso é bacana, falar disso em outro momento sobre isso, porque é muito legal ter contato, eu tenho experiências muito legais de lidar com esses seres, de olhar para essas coisas, assim, ter oportunidade de entender, uma coisa que eu quero falar muito para você, que eu acho muito útil para mim, um dos meus treinamentos, é isso que eu quero falar, porque isso eu acho muito legal, quando foi para mim trabalhar a minha mente, eu fui levado no primeiro momento para uma sala, uma sala fechada, toda branca, fechada, e o mentor que estava me dando esse treinamento, é, tudo bem, irmão Fabiano, vamos iniciar o treinamento, tá, uma sala, quadrada, fechada, aí, vamos, vamos, ele passou na parede de pau, e é óbvio que eu fiquei parado, fato, aí, eu estou lá parado, olhando para a parede, e ele sumiu, depois, um certo tempo, ele voltou, irmão, vamos, eu, irmão, não vamos, cara, não vamos, como que vai, você está maluco? Tipo, porque foi um trabalho feito, num momento de transporte, lógico, não estava no corpo físico, mas era um exercício para ajudar, eu não sei explicar, com clareza, essa questão da expansão do mental, do psíquico, das moleques, fazer isso, com o físico mesmo, a gente conseguir transpor isso, eu não sei falar sobre isso, com clareza, como eu falei, até porque eu não sou muito de estudar livros da Terra, não sou muito de olhar muito para isso, então, eu sei que eu perco muito nesse sentido, então, rapaz, até, você não tem noção, o tempo, que na verdade, eu não sei quanto, não me lembro ao certo, mas não sei quantas vezes eu voltei para essa sala, eu voltava, não conseguia, voltava, para mim, conseguir entender, para conseguir ultrapassar essa porta, mesmo estando no corpo físico, faz um exercício obessa, mas as minhas preparações, de trabalhar com essa questão da energia, do magnetismo, tem cada exercício muito, muito incrível, e um dos que mais me marcou, para ser sincero, simplesmente atravessar a parede, que, tipo assim, mas você estava fora do corpo, nesse momento, exatamente, e o seu corpo estava onde? Estava dormindo? Estava meditando? Estava na cama. Dormindo. Mas, não, não estava dormindo, mano, é isso que eu estou tentando te falar, como algumas coisas são levadas, por exemplo, quando eu fui passar por uma experiência no Egito, vamos dizer assim, quando eu fui levado para, para alguns, naves, alguma coisa, esse é o meu problema, se fosse realmente eu estivesse no momento adormecido, eu acho que eu teria menos interferência no meu mental, e talvez eu teria saído, a princípio, melhor nos exercícios, mas como eu estava no desdobramento, eu sabia que eu não estava dormindo, então eu estava muito ali materializado, mentalmente, muito ali, entende? então, se permitir que isso aconteça de forma como você está sonhando, se você está sonhando, se você está voando ou tal, é uma coisa, mas quando você está te vendo ali, e está sabendo que você tem que fazer um exercício, eu não sei te explicar isso em palavras, acredite, viu? eu não sei, espero que nós tenhamos colegas aí que já passaram por coisas assim, e saibam explicar, porque no começo, para mim, foi muito difícil, mesmo sabendo que eu não estava ali, estava em espírito, que seja no momento de transição entre o sono ou não, seja que no momento de desdobramento, esse tipo de exercício foi um processo que realmente, acho que uma das fases que eu mais demorei realmente a conseguir executar, para ser bem sincero. Eu queria trazer, porque é bem lúdico assim, se você fosse imaginar a minha cara parada na parede, amigo. Você não tem noção. Mas você conseguiu passar depois? Sim. E foi para onde? Simplesmente, o que apareceu do outro lado, da parede? Aí você entra para a parte de cor, você cai exatamente na sala de cirurgia. É? Porque exatamente, aí é outra fase, lembro dos meus traumas e tal, de lidar com isso, mas hoje, com o magnetismo, você entende o quanto a energia, eu poderia colocar o nome de reikiano, que é uma energia inteligente que todos nós possuímos, como lidar com essa questão da energia, da cura e tal. Aí eu volto a falar com você, mesmo sem ter passado por esse treinamento, como na época lá do coágulo de sangue na cabeça do nosso amigo, foi possível fazer o transporte disso, e eu, há anos, sem nem saber, de olhar para essa tecnologia, para esse, dar o nome que seja para isso. de fazer. Foi bom você falar sobre esse caso do seu amigo, que eu ia lhe perguntar e esqueci, desse rapaz que estava com coágulo. Você fez o que por ele, para ele ficar bom? Você impôs as mãos, você orou por ele, o que tipo de trabalho você fez? Rapaz, eu estava na casa da Bela, lembra lá? Eu estava no domingo na casa da Bela, a gente estava lá conversando, depois eles lembravam, no meio do bate-papo da tarde, café da tarde, eu acho, final da tarde para a noite, eles estavam no hospital, porque estava no sábado, e domingo ele estava na casa da Bela, e a gente estava na casa da Bela, aí eles tocaram no assunto. Aí, o morro só falou assim, o amigo só perguntou, vocês têm a localização dele? Só precisou disso. A localização? A gente estava na casa do amigo nosso, tipo assim, o hospital que estava, entendeu? Quer dizer, foi uma entidade que foi lá, judaíno no caso? Nesse caso, mas usando o meu magnetismo, porque quem expeliu foi meu corpo físico. Ah, tá, a tua energia, né? Exatamente. Então, ele foi lá, não sei como é que fala essa questão toda, e na hora que ele, tipo, colocou para fora. Aí você, só para esclarecer melhor, você disse que naquele treinamento que você tinha que passar pela parede, quando você passou do outro lado, eu tinha uma sala de cirurgia? Sim. É extrafísica, onde pessoas vão fazer tratamento lá, é isso? Exato. Mas aí, tipo assim, aí você começa a entender, é uma parte muito legal. Sabe quando a gente vê no nosso lau, alguns relatos de livro, quando a gente tem desencarno que é recolhido, que vai passar por todo aquele período lá de desintoxicação e tal, distanção do... Sim. Então, tem muito, tem uma parte no campo do socorriça, que tem muito... Cara, como se fosse a transição de sangue, eu vou falar assim porque é mais fácil para você, mas sabe quando a sua energia, ela passa por um, por uma limpeza, por um fluido? Sabe quando você faz a transfusão de sangue, você vai fazer hemodiálise? É muito louco. O sangue é purificado, né? É, exatamente. Só que não é bem o sangue, né? Não sei te falar com contrapilidade. Isso é muito, é muito maluco, mas é um outro estágio. Por mais que pareça um hospital, mas você entende que não é um hospital, eu não consigo trazer isso com clareza assim para você. É tudo como fosse um hospital, mas não é um hospital. É algo, eu não sei te falar, eu dou o nome do hospital. É um lugar onde as pessoas fazem, no caso, a purificação energética lá. É, exatamente. O corpo energético, né? Exatamente. Exatamente isso. É nesse nível aí a situação. É a mesma coisa quando você visita umbral, por exemplo. Por exemplo, o exercício de visitar umbral. Porque tem um exercício quando você faz que você vai para não ser percebido e quando os mentores que trabalham nesse campo de resgate, quando é fazer alguma intervenção, quando deixa de ser percebido. Então, quando você trabalha o magnetismo para ser percebido e quando você desenvolve ele para não ser percebido, entende? Então, são coisas bem similares. Bem distintas. Olha, eu acho que vai ter muita gente querendo fazer muita pergunta para você e eu vou incentivar as pessoas nos comentários desse vídeo façam as perguntas que acharem porque é muita coisa e não dá para a gente explorar tudo de uma vez só. Mas eu tenho certeza que muitas perguntas surgiram. Peço que essas pessoas coloquem essas perguntas nos comentários para que a gente possa marcar um outro momento para responder essas perguntas. E quem sabe, como você já havia até sugerido, a gente fazer isso ao vivo mesmo, numa live, para que na hora as pessoas possam fazer perguntas e você possa responder. Não, será um maior projeito. A gente marca um dia aí, não é? Não, sim. E o assunto que eu acho bacana, não sei se as pessoas já falaram com você, saber distinguir a energia de quando é um ser, esse é terreno, de quando é uma força espiritual, que são coisas bem distintas. Eu não sei quantas pessoas têm conhecimento sobre isso. Isso é muito importante. se a gente fizer uma live só sobre isso, é interessante porque é uma coisa que confunde muito. Hoje tem aparecido muito relato de experiência espiritual onde aparecem ETs, seres com configurações, com fisionomia, não humana, mas humanoides e tal. E as pessoas ficam pensando, eles são também do mundo espiritual, é tudo uma coisa só, ou é diferente. Realmente existe essa dificuldade de entendimento e se você puder nos ajudar vai ser muito bom. Bom, no mais, eu só tenho que agradecer você pelo carinho, pela oportunidade mesmo. Eu não tenho noção, como eu te disse, tenho 47 anos que eu nunca falei tão claro sobre essas coisas, embora um pouco tinto, peço desculpas pela timidez, pela forma embolada de falar, mas sou muito grato realmente a você, a Érica, a oportunidade, ao Cosmo, ao Universo, enfim, a toda a conexão energética que nos deu a oportunidade. E sim, se puder ser útil, se isso servir também junto a todos os outros colegas que já vêm contribuindo, se o meu relato puder contribuir com as pessoas também, com certeza eu me sinto honrado pela oportunidade e grato também de poder trazer essa contribuição e ser lógico e aprendendo sempre com os colegas também nessa busca de crescimento mesmo, de entendimento dessa força que faz parte da gente, independente dos graus, fazemos parte, nós estamos ali conectados de uma forma ou de outra, estamos sendo conectados. Bom, nós é que agradecemos a você aí por essa oportunidade de ter contato com você que tem esse conhecimento todo, essa experiência e a gente não teria como saber nem que isso existe, se você não viesse contar para a gente. Então, obrigado, eu vou deixar o seu contato na descrição desse vídeo para que pessoas aí de Belo Horizonte, que são muitos que nos assistem, e pessoas também do Rio de Janeiro e de outras regiões próximas aí que queiram entrar em contato com você, São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, que queiram entrar em contato e conhecer o seu trabalho, eles possam encontrar você, tá bom? Fala, gratidão demais. Obrigado. Uma boa noite para você, boas energias aí, excelentes vibrações para você e até breve. Você também, não tem nem como lhe agradecer, mas a gente vai se falando aí, tá bom? Será um prazer. Beleza. Boa noite toda semana para você. Para nós. Tchau. Tchau. Felicidades. Tchau. 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 Tchau.